Nenhuma pessoa, exceto Jesus, deu forma à história do cristianismo como o apóstolo Paulo. Mesmo antes de tornar-se cristão, suas ações eram significativas. O Alex Reis, membro aqui do canal, e muitas outras pessoas também pediram esse tema. Então, se você, assim como eles, também quer conhecer um pouco mais sobre essa história, fica aqui comigo, pois finalmente falaremos sobre o apóstolo Paulo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Se você ainda não é inscrito por aqui, clica aí no botão vermelho e inscreva-se para não perder mais nenhum estudo bíblico, beleza? Bom vídeo! Na sua juventude, ele era mais conhecido por Saulo, que era o seu nome judaico. Mas o seu nome romano era Paulo. Ele era judeu, da cidade de Tarso. Era um homem muito religioso e pertencia ao grupo dos fariseus como seus pais. Se você quiser saber quem eram os fariseus aqui no canal, tem um vídeo sobre eles. Paulo recebeu o treinamento de Gamaliel, um dos teólogos e professores mais famosos entre os judeus. Seus esforços eram sinceros. Como bom fariseu, ele conhecia bem as Sagradas Escrituras e acreditava sinceramente que o movimento dos cristãos era perigoso ao judaísmo. Por isso, ele os perseguia sem misericórdia. Certa vez, ele conseguiu uma permissão para viajar a Damasco para prender os servos de Deus e levá-los de volta a Jerusalém. Mas o Senhor o deteve no caminho. Paulo teve um encontro pessoal com Jesus e a sua vida nunca mais foi a mesma. Ele foi completamente transformado. Se você quiser saber mais sobre a conversão de Paulo, eu sugiro que você assista o vídeo do canal Contos do Pai. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Depois de sua conversão, o apóstolo Paulo fundou várias igrejas e escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Seus ensinamentos explicam sobre a salvação de Jesus e como deve ser a vida cristã. Paulo foi usado por Deus para encorajar e ensinar todos os que leem a Bíblia. Ainda em Damasco, foi onde ele começou a sua obra evangelística. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos de seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia. Depois, o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde a sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para Jerusalém para salvar a sua própria vida. A essa altura, Paulo já tinha três anos de conversão. Ele tentou se juntar com os discípulos, porém eles estavam com muito receio dele. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-los aos líderes dos cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente judeus procuravam assassiná-lo. Durante algum tempo, Paulo ficou em Tarso. Mais tarde, Barnabé decidiu levar Paulo para Antioquia, onde durante um ano os dois fizeram um excelente trabalho. Depois, o Espírito Santo escolheu Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. Em sua primeira viagem, Paulo e Barnabé foram para Chipre, que deve ter acontecido por volta de 44 e 50 d.C. Barnabé foi o líder até um determinado momento da viagem, e Paulo era o pregador principal. João Marcos servia como auxiliador dos missionários principais. Entretanto, João Marcos os deixou, isso mesmo, literalmente os abandonou e retornou para Jerusalém. A partir deste ponto, o apóstolo Paulo assumiu a liderança da missão. Foi nessa viagem que Paulo repreendeu o mágico Elimaz, que ficou cego, como o próprio Paulo havia dito. Depois, em Derbe, pensaram que eles eram deuses. Então, quando eles pregaram a adoração a Deus, o povo mudou de ideia e apedrejou a Paulo. Mas calma, ele sobreviveu. Encontramos a segunda viagem de Paulo em Atos capítulo 15, versículo 36, até o capítulo 18, versículo 22. Aconteceu provavelmente entre os anos de 50 e 54 d.C. O propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido anunciada. Quando eles estavam se preparando para a viagem, Paulo se desentendeu com Barnabé a respeito da ida de João Marcos. Por isso, eles foram para caminhos separados, e Paulo viajou com Silas e Timóteo. Nessa viagem, quando eles estavam na Macedônia, eles foram presos, e depois, de forma milagrosa, foram libertos por um anjo, e resultou na conversão do carcereiro. Depois disso, eles foram para Corinto, onde o apóstolo Paulo permaneceu por um longo tempo. Ali ele pregou o evangelho e exerceu a sua atividade profissional de fazer tendas. Foi nessa cidade em que ele enviou a epístola aos Gálatas, e provavelmente, um pouco depois, também enviou as epístolas aos Tessalonicenses. Ali também foi preso pelos judeus, mas o governador o libertou. Paulo também parou brevemente em Éfeso, e ao partir, prometeu retornar em outra ocasião. A terceira viagem de Paulo está escrita em Atos, capítulo 18, versículo 23, até o capítulo 21, versículo 16. Essa viagem ocorreu entre 54 e 58 d.C. Paulo decidiu ir para Éfeso, onde ficou durante dois anos ensinando. Ele também viajou pela região, pregando e fortalecendo os cristãos. É bem provável que todas, se não pelo menos a maioria das sete igrejas da Ásia, tenha sido fundada durante esse período. O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O evangelho se espalhou consideravelmente. Depois, ele decidiu ir para Jerusalém. Quando os judeus souberam, se revoltaram e tentaram matá-lo. Para o proteger, Paulo ficou preso pelos romanos durante dois anos. Quando voltou a ser julgado, ele apelou para César, para não cair nas mãos dos judeus. No caminho para o julgamento em Roma, o navio de Paulo naufragou. Mas Deus garantiu a Paulo que nem ele, nem ninguém no barco iriam morrer. Eles conseguiram se salvar na ilha de Malta. Depois seguiram para Roma, onde Paulo teve permissão para ficar debaixo de prisão domiciliária e pregou abertamente durante dois anos. A Bíblia não conta como ocorreu o julgamento com César. Segundo a tradição, Paulo acabou sendo morto pelos romanos alguns anos depois, deixando para trás um grande legado. Existe muita discussão em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu. Mas ao falar sobre as próprias prisões, o apóstolo Paulo escreve o seguinte. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Paulo teve diversos pontos fortes. Eu vou citar apenas alguns deles. Um deles é que ele foi transformado por Deus e um perseguidor dos cristãos em um pregador de Cristo. Ele nunca teve medo de enfrentar desafios e lidar com eles. Ele era sensível à liderança de Deus. Apesar de sua personalidade forte, ele sempre seguiu a direção do Senhor. Frequentemente, ele foi chamado de apóstolo dos gentios. Paulo também cometeu erros. Afinal, ele testemunhou e aprovou o apedrejamento de Estevão. Ele também estava determinado a destruir o cristianismo perseguindo os cristãos. O bom é que seus principais erros aconteceram antes da sua conversão. Com a história de vida deste homem, nós aprendemos muitas coisas. Uma delas é que o perdão e a vida eterna estão disponíveis para todas as pessoas e são dons da graça de Deus alcançados pela fé em Cristo. Também aprendemos que a obediência é o resultado de um relacionamento íntimo com Deus. E nunca se esqueça que Deus não desperdiça o nosso tempo. Ele usa o nosso passado e o nosso presente. Assim, poderemos servi-lo com o nosso futuro. Existem muitos detalhes da vida de Paulo e seria impossível colocar tudo num vídeo só. Mas se você quiser um estudo com uma cronologia dos fatos mais importantes da vida dele, me avisa aí nos comentários para eu saber, tá joia? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!